Vitória não conseguiu reverter a vantagem do Bahia no último domingo, e ficou sem o título do campeonato baiano. Mas não é por isso, que se pode afirmar, que a competição foi de todo ruim para o clube. Alguns jogadores souberam aproveitar o Bahia não, e aparecem como principais referências do time para as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, torneios que o clube ainda tem pela frente na temporada. Outros não aproveitaram tão bem, as chances e vão ter que mostrar, neste momento importante da temporada, que podem ser úteis. Por isso, a equipe do Globosport.com, avaliou o rendimento de todo o elenco rubro-negro na disputa do Bahia não. Só foram levados em consideração, os jogadores que entraram em campo em, pelo menos, cinco jogos no estadual. Confira a avaliação. Goleiro. Fernando Miguel. Nota 6. Falhou em alguns jogos, mas não comprometeu nos jogos decisivos. Foi líder de defesa, que teve altos e baixos na campanha, sofreu 15 gols em 13 partidas. Zagueiros. O Alisson Maia. Nota 4,5. Contratado nesta temporada, ganhou a posição de titular ao longo da competição, mas não mostrou segurança, e ainda falhou em jogos importantes. Bruno Bispo. Nota 3. O titular no começo do ano, teve participação decisiva em alguns gols sofridos pelo time no Baianão, e perdeu posição. Ainda foi punido pelo STJD por participação no polêmico Bavi de fevereiro. Ramon. Nota 6. O mais seguro entre os zagueiros rubro-negros. Versátil. Também ajudou como volante. Canu. Nota 1. Vinha fazendo boa temporada até ser pivô de briga no primeiro Bavi de 2018. Punido pelo STJD, desfalcou o time no momento mais importante da competição. Laterais. Pedro Botelho. Nota 6. Com contrato curto, aproveitou lesão de Brienne, para ter sequência no time titular. Não comprometeu. Brienne. Nota 6,5. O titular na esquerda, mostrou o grande potencial ofensivo, mas se machucou na parte final do Baianão e desfalcou a equipe. Juninho. Nota 7. Versátil. Ajudou o Vitória jogando mais adiantado, e fez bons jogos pelo setor. Por outro lado, desperdiçou chance clara de gol na grande final no Barradão. Lucas. Nota 4,5. Chegou com status de titular, mas ainda não engrenou. Perdeu a posição após ser envolvido pelo ataque do Bahia no primeiro jogo da final do Baianão. Viu Mancini e preferiu improvisar um volante na partida da volta. Volantes. Lucas Marques. Nota 5. Começou a temporada atuando frequentemente pelo time, mas não emplacou. Perdeu espaço e foi pouco utilizado nos últimos jogos. Felipe Solto. Nota 6,5. Aproveitou suspensões e lesões, para ganhar posição no meio campo. Oscilou no time. William Correa. Nota 7. Titular absoluto desde o início do ano. Ajudou marcando atrás, e também na criação. José Velisson. Nota 5. Versátil. Quebrou o galho de Mancini atuando na lateral direita, mas perdeu espaço na reta decisiva. Meias. Nixon. Nota 6,5. Retornou ao Vitória nesta temporada após empréstimo ao Cruzeiro, para ter a sua primeira sequência na equipe principal. Fez bons jogos, mas também oscilou nos jogos finais do Bahia. E aí, a água, nota 1. Peça fundamental no time do Vitória. Estragou boa campanha ficando fora dos últimos jogos por conta do envolvimento na confusão do primeiro Bave de 2018. Atacantes. Jonatas Beluso. Nota 5,5. Ganhou sequência no time titular com a suspensão de Danilson e lesão de André Lima, mas não emplacou. Mostrou disposição, mas desperdiçou grandes oportunidades de gols nas finais. Danilson. Nota 1. Vinha fazendo boa temporada, com direito a golaço do meio campo, mas foi mais um a se envolver em confusão no Bave de fevereiro, e desfalcar o Vitória no momento mais importante da competição. André Lima. Nota 6,5. Aproveitou oportunidades no time titular marcando 4 gols em 6 jogos no Baianão, mas lesão na parte final da competição o fez ficar fora dos principais jogos. Luan. Nota 6. Joia das categorias de base do Vitória. Entrou bem em alguns jogos e fez o gol do time no primeiro Bave das finais. Quando teve a chance de ser titular na partida decisiva se machucou. Newton. Nota 9. Artilheiro do Baianão com 7 gols marcados, assumiu o protagonismo do Vitória, e conduziu o time na campanha do vice-campeonato. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória é meu amor, Vitória é meu amor, Vitória é meu amor.